A Polícia Civil do Paraná e a Polícia Militar, além da Polícia Penal do Estado, foram às ruas da manhã desta terça-feira para cumprir 103 ordens judiciais contra a organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, homicídios e furtos ocorridos em quedas do Iguaçu, no oeste do Estado. Foram cumpridos 53 mandados de busca e apreensão e 50 de prisão preventiva. A ação acontece simultaneamente em quedas do Iguaçu, São João, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Lindo Oeste, Três Barros do Paraná, Cascavel, Espigão Alto do Iguaçu e Palmas, aqui no Paraná. Além de Campinas, em São Paulo, Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, Sapezal, no Mato Grosso e Indaial, em Santa Catarina. A ação também contou com o apoio das Polícias Civis dos Estados de Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul, além da Secretaria de Segurança do Mato Grosso. Mais de 300 policiais participaram da operação que tem o auxílio dos helicópteros da Polícia Civil do Paraná e da Polícia Militar do Paraná, além dos cães policiais da Unidade da Polícia Civil Especializada de Pato Branco. A missão dos policiais é combater o tráfico de drogas e tirar de circulação indivíduos que estejam ligados a homicídios e furtos ocorridos em quedas do Iguaçu.